O PL, o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro, pediu a anulação de votos no segundo turno. O partido alega o que chamou de evidências de mau funcionamento em cinco modelos de urnas, supostamente demonstradas em um relatório realizado pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo próprio partido. O PL pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação dos votos computados em 280 mil urnas eletrônicas, usadas no segundo turno, em 30 de outubro. Segundo o partido, os supostos erros teriam dado a vitória a Lula. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, respondeu à solicitação informando que as urnas indicadas tinham sido usadas no primeiro turno, em 2 de outubro, e que, portanto, o requerimento deveria contemplar essa votação também. Com a anulação dos votos das urnas questionadas, o PL sustenta que o atual presidente teria sido reeleito com 51,05% dos votos válidos, contra 48,95% de Lula. Bolsonaro tem se mantido praticamente em silêncio, desde que foi derrotado por uma estreita margem de 2,1 milhões de votos. ...como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, e cerceamento dos direitos de ir e vir. ...como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, e cerceamento dos direitos de ir e vir. ...como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, e cerceamento dos direitos de ir e vir. ...como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, e cerceamento dos direitos de ir e vir.